A todos os usuários de drogas com a construção de centros especializados em prevenção e combate sistemático ao tráfico de drogas e outros centros de recuperação de usuários de drogas. É essa cobrança por incrível que pareça. Muita gente pensa que o povo não está atento e não está cobrando isso das autoridades. Mas se faz as pesquisas e se identifica. Um tema tão... que todos nós achamos ou pensávamos que ninguém lembrava disso. E a população exigindo posicionamento das próprias autoridades, dos próprios governantes, no que se refere a esse item que é o combate às drogas, a convivência com usuários de drogas, com centros de recuperação de drogados, construídos e funcionando aqui, pelo menos, nas cidades-polos do Vale do Piancó. Ainda também de incentivo, identificado no município de Icurema, incentivo à instalação do parque e geração de energia solar. E com certeza será a energia dos incentivos do ano de 2014. Para quem ainda não tem conhecimento, e para a população de Curemas especificamente, o governo federal só vai incentivar em 2014 os leilões para a energia solar. E isso atenderá perfeitamente às necessidades do município de Curemas, da população de Curemas, porque lá irá gerar energia para toda esta região e outras regiões do país, com condições, ou digo até energia mais barata, com condições de consumo pela totalidade da própria população. No área do turismo, a revitalização e reestruturação dos pontos turísticos e do patrimônio cultural da região do Vale do Piancó. Isso é um item que muitos não imaginavam que a população, nas pesquisas de opinião pública, cobram a revitalização dos pontos turísticos e também a preservação do patrimônio cultural dos municípios do Vale do Piancó. No esporte e lazer, incentivo e estímulo à atividade esportiva, aqui na região do Vale do Piancó tem um índice muito grande de jovens e de habitantes que cobram muito recuperação dos estádios de futebol de Itaporanga e também de outros municípios da região, construção de outros na região. É uma cobrança de 11% da população que as pesquisas indicam aqui no Vale do Piancó, que é aperfeiçoamento, construção e melhoria dos estádios de futebol e também construção de estados de futebol dos municípios que ainda não têm essa estrutura esportiva para atender a população desses respectivos municípios. Na área de recursos humanos e desenvolvimento social, a população cobra muito dos governantes a valorização do servidor público. A valorização do servidor público está incluindo o aumento no salário dos funcionários e além da cobrança de melhorias salariais, cobram também a qualificação dos profissionais em todos os setores, de saúde, de educação, de segurança pública e, enfim, no atendimento às pessoas que são na área geral e atendimento à população. Por isso, estão aqui as 14 reivindicações, 13 das 14 reivindicações da população do Vale do Piancó. E, por último, a população do Vale do Piancó, a 14ª cobrança, 14, que é o número do PTB, a população do Vale do Piancó cobra a instalação da Casa da Cidadania. É isso, meus amigos, que a população do Vale do Piancó cobra dos gestores públicos. E vocês que aqui estão, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, representantes da comunidade, lideranças políticas em geral e também profissionais da imprensa. Vamos nos unirmos na construção desse projeto de solução dos grandes problemas que têm dificultado a vida da população no Vale do Piancó. Outras regiões cobram outras ações, mas aqui, basicamente, no Vale do Piancó, as solicitações, as cobranças, o desejo da população...